É uma sensação de felicidade, eu acho que para qualquer profissional você poder retornar a uma casa, a uma instituição tão importante como o esporte, para mim foi um momento de felicidade, dessa decisão definida pelas duas partes. Então eu estou bastante feliz em ter retornado a essa casa. É uma responsabilidade, o torcedor está esperando que a gente consiga os objetivos e o que eu posso falar é que nós viemos para muito mais motivado do que a primeira vez e com muita vontade de dar aquela grande alegria ao torcedor do esporte. Houve um contato ainda no final de, na segunda quinzena de novembro, mas eu não pude aceitar porque eu tinha alguns compromissos no Japão ainda e por isso ficou muito difícil. Mas no reinício das negociações as coisas foram mais suaves e as duas partes saíram contentes. Você passou muitos anos no Japão, como é que isso influencia atualmente no seu trabalho dentro de campo com os jogadores? Influencia em nada, eu acho pelo contrário. Eu acho que hoje eu me sinto muito mais experiente, muito mais motivado com modelos de treinamentos modernos e que possa ser colocado para os atletas dentro das quatro linhas. Nessa volta você vai reencontrar alguns personagens marcantes aqui no esporte, como o Magrão dentro de campo, o Daniel na comissão. Como é que é para você trabalhar com esses caras ainda? Um grande prazer, eu acho que são jogadores que foram muito importantes nas conquistas de 2008. Logicamente o Daniel já está no staff e a gente fica feliz de ter novamente esse reencontro também como jogadores, como o Magrão, como o Durval. Mais do que um ídolo, é um profissional extremamente competente. Desde que eu entrei no clube, que eu escuto as pessoas que fazem o futebol, que fizeram o futebol do esporte, acalentando esse sonho, esse ideal de ter o Sinho de volta por tudo que ele já fez no clube, por tudo que ele representa e pela capacidade que indiscutivelmente ele tem. E nós sempre procuramos aqui e acolá, procurávamos contato para ver se conseguíamos trazê-lo e as amarrações contratuais que ele tinha no Japão, que o impediu de vir. Mas ele sempre demonstrou e sinalizou com a vontade de voltar, a empolgação de voltar a dirigir o esporte. E nesse momento, casou a oportunidade de nós estarmos precisando de uma renovação na comissão técnica e a liberação dele lá do Japão. Então, juntou os dois objetivos, as duas possibilidades e nós conseguimos trazê-lo aqui para comandar o futebol do esporte e temos certeza que ele vai mais uma vez reescrever a história gloriosa, exitosa que ele já teve a oportunidade de escrever no passado.